Bom, aqui alunos do sexto ano, vamos aqui então fazer a nossa correção das nossas atividades, né? Olha aqui então, na primeira questão nós tínhamos aí, ó, o gráfico de colunas representa o tempo de banho em minutos de uma família com sete pessoas, sendo três meninas, representadas pelas letras A, B e C, e dois meninos, representados pelas letras D e E. A mãe, representada pela letra M, e o pai, representado pela letra P. Então, a mãe, o pai, as três meninas, A, B e C, e os dois meninos, D e E. A pergunta é, qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Então, no caso, ele quer saber qual é o tempo de banho das mulheres. Então, se são as mulheres, vai entrar a mãe e as três meninas, que eu já até circulei aqui, né? Nesse caso, então, nós vamos ter aí, ó, a mãe, ela demora cinco minutos, né? Então, a mãe demora cinco minutos. A primeira menina demora quinze, como a segunda também demora quinze minutos. Então, de banho, cada uma quinze minutos. A terceira menina, tá precisando tomar uma tunda, né? Tomar uma surra, porque olha só, demora trinta minutos no banho, né? Gasta muito tempo no banho aí, né? Gasta muita água. Vamos somar tudo. Então, eu vou ter, ó, cinco mais cinco, quinze, cinco mais cinco, dez, mais cinco, quinze. Fica cinco, agrupa um, não é isso? Na soma, a gente agrupa. Um mais um, dois, mais um, três, mais três, seis. Então, o total do banho delas é de sessenta e cinco minutos. Aí, você vai ver aqui, não tem sessenta e cinco minutos aqui. Tem cinquenta e cinco, tem setenta minutos, uma hora e cinco minutos, uma hora e quinze minutos. Bom, então, pra isso, então, a gente vai ter que lembrar o seguinte, que uma hora é igual a sessenta minutos, né? Então, uma hora equivale a sessenta minutos. Pra tal, então, eu vou pegar o sessenta e cinco e dividir por sessenta. Então, sessenta e cinco dividido por sessenta, nós vamos ter um, uma vez sessenta dá sessenta, para sessenta e cinco vai sobrar cinco. Então, nós temos uma hora e cinco minutos, né? Então, uma hora. Então, a resposta certa é a letra C, certo? Então, a resposta certa é a letra C, ok? E aí, E aí? E aí? E aí?